É, aí está o patriarca, nosso avô Júlio, Júlio Pereira, um grande homem, raiz, um homem de karate, um homem com muita saúde, um abraço aí para todos da família Pereira. Não, não, não! 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 Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Tchau, tchau.